Cara, Fábio, não bebe, não anda com ser vergonheza, é um cabacelo, 100% legal, tem um coração bom, sabe? Verdade. Você deveria... Não tem um problema, eu até com essa experiência espiritual, me diga, por que aquelas pessoas que tentam me enrolar, quando eu nem ligo, me enrola, mas na parte financeira. De repente eu pergunto, cadê tal pessoa? Quando é com ele, é com o parente, morre. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Fábio, você é uma pessoa escolhida por Deus. Você não tem maldade. Quando chegar uma pessoa aqui e você diz, vamos gravar aí. Aí você liga seus aparelhos ali, você está com consciência, Fábio. E a pessoa, se ela estiver com mal consciência, Fábio, Deus está vendo, Fábio. Aquela pessoa que lhe enrolar, ela não vai muito longe não, Fábio. Só vem a desgraça. O homem que, ó... As coisas de Deus estão sérias, Fábio. Se você pegar, aí você diz assim, vou me entregar hoje a Jesus, vou querer aceitar Jesus. Meu café é o que ataca a tua casa, Fábio. E a oportunidade que Deus está trazendo para você é porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E o que você comprou aí, tudo é caro, Fábio. Microfone, uma caixa dessa, tudo aqui é caro. Aí, se a pessoa lhe enrolar, aí você perdoa aquela pessoa, Deus vai te dar lá na frente. Aí você vai ter o quê? Vida. Vida e bênção. É aquela pessoa que lhe enrolou, se ela não abrir dor, ela vai morrer. Porque ela vai enrolar... Enrolou, você vai enrolar outra, vai enrolar outra, até chegar... É igual você pegar, botar um queijinho, sair botando um pedacinho de queijo para o rato. E o rato vai comendo até chegar na ratoeira lá. Porque aqui é assim, Fábio. Se a gente preparar o caminho certinho, a gente vai para um mar de rosa. Agora, se a gente for preparar o caminho ruim, a gente vai morrer. Por que adianta você... Por exemplo, por que adianta eu pegar e enrolar? Só se eu não tiver condições. Eu digo, ó, Fábio, eu estou sem dinheiro para lhe pagar. E daí você já me quebrou o gai que eu gravei. E, infelizmente, eu paguei. Se eu não paguei a você, se eu enrolei a você, eu peço perdão. Perdoado, perdoado. Eu nem lembro mais. Mas eu digo a coisa a você. Mas quando a pessoa chega assim e diz, olha, eu não posso. Eu não sei condições de estar perdoado perante a fé, né? É. E você, quando você perdoa, como eu te pedi perdão a você e você perdoa, Então é sinal que Deus, olha, tu me ajudou, né? Tu me deu a chance, né? Tu deu a chance a muitas pessoas, né? Olha onde você está. E você vai para mais frente. É para mais coisa boa. Agora, se você, Fábio, você se casar, casar bem casado, assim, no civil, e ir para a igreja, ir para escolher uma igreja, Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus, ela ensina a doutrina da Bíblia, ensina muita coisa boa. Aí você vai para ali, para a doutrina. Daí a pouco você vai fazer a obra. Daí a pouco esse estúdio seu aqui. Esse estúdio, que nem o estúdio lá de Marcos Antônio. Muita gente, eu queria gravar no estúdio de Fábio, ali. Fábio, que é um estúdio evangélico ali. E lá, ninguém... Porque naquele tempo, Fábio, eu lhe disse uma coisa a você. O Nabebena aqui, eu vivi ele fazendo serviço aqui. Quando você viajou uma vez, ele ficou aí. Eu vi um espírito muito ruim nele. Ah, quem bebeu aqui? Eu vi um espírito muito ruim. E aquele espírito estava acabando no seu estúdio. Mas qual é o espírito que bebe? É o Zé Pelinda. Pois é, ele morava aqui. Toda hora, toda hora. Toda hora, toda hora. E aí você não ia para a frente, Fábio. Você só ia para trás. Depois que você tirou... Depois que aquela... Eu oro por você, olha. A Assembleia foi embora. Tu dizia para mim, Gil, ora por mim. Você falava assim, eu vou orar por você. A Assembleia saiu tudo perto de você, Fábio. Agora, só que Deus está dando a oportunidade de você aceitar ele, para ele fazer mais coisa grande na tua vida ainda. Sabe por quê? Porque você tem que pensar, não é... Você tem que pensar, não é de você ficar aqui não. Você tem que pensar, você tem que colocar o seu coração. É lá no céu. É lá onde, quando Jesus raiar nas nuvens aí, trombeta tocar e você subir. Mas sua esposa. Por quê, Fábio? O tempo, fim de tempo, está agora. Você está vendo aí, ó. Deus preparou para mim vir aqui para conversar com você. Também para falar para os ouvintes, os telespectadores. Que Jesus está voltando. Muitos não acreditam, eles acham que é mentira. Então, muita gente diz, é mentira. É verdade. Jesus está voltando e ele vai levar aquele povo. Aqueles que não for, que não subir, Fábio, vai ficar. E aqueles que ficarem, vai vir uma grande destruição. Porque eu digo a coisa a você. Eu me afastei de músicas, me afastei de tudo por causa disso. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente tem que se afastar das coisas ruins. E agora que você, graças a meu bom Deus, está bem estruturado com a menina. Na sua casa está tudo bem estruturada. As almas cebolas foram embora. E o que você perdeu. Se não tiver condição de pagar, você deixa para lá. Que Deus vai te dar. Mais ainda. Deus vai proteger você e sua família. E vai dar novo direção para você. Batalhar e vencer o leão cada dia. Aí tem pessoa que tem até inveja de você. Os Fábio ali tem um estúdio ali, rapaz. Estúdio. Olha lá. Só tem Fábio aqui. E muita gente tem um oingão grande em você, Fábio. Você não sabe. Mas Deus, ele vê que você só trabalha para o bem da casa. E aí o que é que é? Você ainda está sendo mantido em pé. Você e sua família. Porque aquela doença não chega em você, nem em sua família não, Fábio. Essa doença aí, esse vírus aí, é só para os filhos da desobediência. Então, isso aí não vai chegar em tua vida não. Você e seus irmãos todos. Porque depois que você aceitar Jesus, você vai puxar todo dia para a igreja. Aí todo dia ele aceitou a Jesus, que nem tem uma apunhada sua que ela é evangélica. Ah, tem. Então, Deus está dando a oportunidade para você, Fábio. Para você, que você é uma pessoa escolhida. E Deus, ele está dando a oportunidade. E aí quando você receber essa oportunidade, eu creio eu que você vai abrir uma rádio aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.